Presidente, 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 quero cumprimentar o nome desse grande guerreiro, Jesus Munoz, cumprimentar os demais, como o José Betinho, esse grande amigo, que também está preocupado com essa situação, me ligou ontem, Pabllo, pela luz de Deus, me disse que isso aconteceu, o site que vem nesse posto da Lávia. Então, eu quero te agradecer por sua presença. Senhor Presidente, eu ouvi atentamente a palavra do Jesus Munoz, quero aqui parabenizá-lo, eu sei das dificuldades, e se existe uma pessoa que sempre atentou Jesus Munoz, chama-se Pabllo Munoz, às vezes até nas madrugadas, Jesus, tem uma vez, Jesus está acontecendo isso, então a gente sabe o empenho de cada um desses consulados que estão aqui, mas eu não poderia deixar Jesus, porque eu estou entalado, até hoje, tudo isso está acontecendo, por conta de uma imprensa, uma tal develada, que quer o mal do Munoz da Lávia, essa pessoa vem pregando várias mentiras em Munoz da Lávia. Eu sou vítima, estou sendo vítima, por duas vezes, o que a gente fala aqui, ele escreve de brincadeira, quirófíssimo, por um dos amigos, reais, aqui, a gente fala aqui, governos da Lávia, que desde ele faz tempo pelo genes mídia, a gente fala, barbado doutora, viram almoxate, ali está a lei e a homens aleatório nãoods fundamentam lega. Quem fica esperto com essa tal tendelapa, essa tendelapa é que está aqui. Me lembro, muitos vezes atrás, que essa pessoa me procurou, me procurou e disse, sabe, eu estou precisando de vocês, e tiveram que eu conseguiria ajudar. Nós precisamos encontrar em baixo para o estado. Não quero ser que está louco. Olha quantos funcionários existem do Sarai. Nada do Sarai, pergunte-se o que a situação quer. Procure a população, se a população quer. Eu tenho certeza que não. A resposta está aí. Quando essa pessoa colocou nas redes sociais, que é básico, o prefeito ia privatizar, moveu e comoveu a população. Eu quero dizer a vocês, o prefeito nunca pensou nisso. Eu tenho certeza que essa pessoa está tentando colocar o nome das pessoas. Essa é uma informação. Imaginem vocês, em Salvador, os pobres estão pagando R$ 200,00, R$ 300,00 de água, e a água faltando. E se essa empresa vier atacar, porque, é óbvio, a empresa quer tirar. Quanto mais ela quer tirar. Então, fica essa pessoa, com íntimo, pequena, com íntimo, assim, como é o Jéssimo, tentando delirir a imagem de uma instituição do Sarai. Eu acho que essa pessoa tem que respeitar o Sarai e a população de Mouros da Lá. Então, assim, eu fico muito triste. Volto a falar, fui atacado por duas vezes. Palavras que eu não falei, que eu tenho que comprovar, irei provar, que já está na justiça. O que eu não falei, foi colocado aqui, eu mandei fazer a perdição de charreteiro, nunca fiz isso. Eu sou a favor dos animais. Essa pessoa aqui, que eu falo, tentou fazer um projeto, colocou um projeto aqui, nessa terra, para amortar os animais. Tudo, 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 tem que mostrar os animais. Aí vai fazer dissociar e dizer que o variante do Fábio vai atrapalhar. Não, de forma alguma, não quer fazer o correto. Estou aqui para fazer o correto. E vou mostrar para essa pessoa quem é o cego. E vou mostrar para essa pessoa que o projeto, infelizmente, está de forma errada. Então, ele tenta colocar as coisas de forma errada na população. Então, fique esperto, meus amigos. O combate dos feitinhos somos nós. Vocês vão ver, amanhã, vocês podem ter certeza, amanhã ou depois, vai ter uma matéria pintando ele, que é o Márcio do Sahai, de vocês, a minha e o dos aliados. Fique atento com essa pessoa. Nós temos que excluir e excluir essa pessoa do nosso meio. Muito obrigado, senhoras e senhores.